Oi, pessoal que tá acompanhando aí a Comunidade do Conhecimento. Bom, o carnaval tá chegando, você já arrumou sua mala? Bom, se ainda não, a gente convidou a Heloísa. Tudo bem, Heloísa? Oi, tudo bem. Pra dar algumas dicas pra gente. Pra começar, me conta qual o maior erro que as pessoas cometem quando vão arrumar a mala. Será que é deixar pra última hora? É, deixar pra última hora, jamais, né? Importante você já montar uma lista, fazer um tipo um checklist alguns dias antes, pensando, planejando pra onde irá, quantos dias irá ficar, o roteiro que pretende fazer, os pontos, né? Pra poder programar o que irá ser utilizado na sua mala. Pensar o estilo da viagem também, se é praia, se é campo. Isso mesmo. Legal, você preparou então aqui uma mala pra gente. Quais são as dicas pra essa mala ficar? Tá tudo bem compactado, né? Bem juntinho, cabe mais coisa? Cabe, cabe mais coisa. Tá compactado, mas ainda tem uns espaços aqui, tem uns... Ainda cabe mais coisa. Cabe, cabe mais coisa, mas também não é necessário. Essa mala aqui é uma mala que dá tranquilamente pra pessoa passar uma semana. Tem várias roupas pra fazer várias combinações de look. Então, assim, a pessoa tem que pensar. Já quem gosta de levar roupa em excesso, é sempre bacana a pessoa montar o look antes. Qualquer coisa, tira uma foto dela vestida e leva no celular pra saber certinho o que que ela irá utilizar no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Isso evita de levar itens a mais. Uma boa dica. Eu vi que você dobrou também de um jeito diferente. Como é que faz essa arrumação, assim, pra caber mais coisas? Então, aqui uma dobra não é uma dobra complicada, não. Uma dobra simples, só que ela ficou quadradinha. E daí, em vez de colocar a peça nessa posição, eu coloquei ela na vertical pra deixar a parte do pesado no fundo da mala na hora que ela ficar em pé e não irá amassar as roupas, né? Então, as coisas mais leves estão pro começo pra evitar de amassar. Legal. Eu vi que você colocou os sapatos também em saquinhos, né? Ajuda na higiene também, né? O sapato tem que estar sempre limpo, não levar sapato sujo na mala, né? Por mais que você coloque uma proteção. Aqui tem uma opção que ele tá com a toca de banho, então você pode aproveitar a toquinha mesmo. E ela é uma toquinha plástica e é leve, se você for pensar também na questão do peso da mala. Ou também nesses saquinhos de TNT, organza. Mas são os sapatos que vêm com esses saquinhos. Sim, então você acaba utilizando, aproveitando a embalagem. Legal. E os produtos você colocou daí numa necessaire tudo juntinho. Isso. Eu coloquei tudo numa necessaire aqui. Então, aqui tem o protetor, o condicionador, itens que você irá utilizar mesmo. Maquiagem, pra quem precisa sempre ter uma maquiagem durante as férias, procura utilizar aquelas paletas individuais, em vez de levar uma paleta grande, pesada, que ocupa muito mais espaço que uma mala. Então, você leva três, quatro cores de sombras individuais e ela ocupa quase nada de espaço na bolsa. Pensar em ser conciso pra ficar uma coisa também organizada. É, porque você não precisa levar a casa inteira na viagem. Não, pra ficar sete dias, por exemplo. Até mesmo, nem na sua casa você acaba utilizando tudo que você tem. Então, se você não utiliza na tua casa, consequentemente não irá utilizar também na viagem, né? Legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Então, fica a dica aí pra quem vai viajar pra conseguir ser mais concisa e ficar com tudo organizadinho.